Uma noite de festa feita por quem faz e acontece no segmento de festas. A partir de agora, você acompanha todos os detalhes do Baile Celebrar, que movimenta o Vila Planalto. Confira! Realizado na noite de 18 de julho, o Baile Celebrar reuniu mais de 300 pessoas no Vila Planalto. Pensado em seus mínimos detalhes, a noite teve à frente Luca Chinese, do Buffet Planalto, Margarete Carmona, frente da Margarete Carmona Culture, e Elora Sapir Scott, da Planográfica. Veja a entrevista com o trio. Eu estou aqui com os anfitriões da noite do Baile Celebrar, começando com o Luca Chinese. Luca, o que vocês prepararam para esta noite o Baile Celebrar? Olha, a gente preparou bastante coisa, né? Não veio do nada, a gente teve vários e vários meses aí preparando essa festa, com muito carinho, com muito amor mesmo. Por esse setor que eu nasci aqui dentro, né? Então, eu tenho muito carinho por esse setor e é uma resposta para nós, para a nossa família que faz festa. Então, a gente veio aqui para celebrar esse setor incrível que realiza tanto sonho. Então, a gente preparou banda, a gente preparou bebida, bar. Todos os fornecedores estão aqui no Vila desde domingo, então incansáveis, assim, preparando tudo da melhor forma para vocês aproveitarem a noite de hoje. E uma ambientação especial com muitas surpresas. Muitas surpresas. A festa é dividida em três partes. A gente tem a primeira parte, a segunda parte, tem o after. Então, assim, vocês vão ver aí os vídeos. Fica uma festa sensacional e uma festa modelo. Uma das mentoras desta noite, Margareth Carmona. Margareth, como surgiu a ideia de chegar hoje ao Baile Celebrar? Fazer uma festa para quem faz festa. As pessoas que não estão habituadas a curtir aquele momento maravilhoso que todos nós curtimos. Esse foi o intuito, realmente, sabe? De unir a classe toda, tá bem? E poder festejar mesmo. É isso aqui. Simples. Celebrar. Celebrar. Elora Sapia, da Planográfica, conta para a gente como é hoje estar reunindo, né? Esse time aí de fornecedores, o time de primeiríssima. Olha só, o nosso intuito principal foi concluído, que é fazer um baile para o setor de festas, para todo mundo celebrar a vida, sabe? Porque todo mundo está trabalhando, normalmente, para fazer a festa acontecer para os outros. E, nesse momento, é uma festa para o setor de eventos. E eu sempre digo que Londrina é um polo de excelência. Todos os prestadores de serviço, desde buffet, decoração, salão de beleza, gráfica, tudo que você encontra nas grandes capitais, Londrina faz com excelência. Então, nós temos que prestigiar o nosso setor, né? E todo mundo curtindo essa vibração de amor, união. Então, assim, está sendo maravilhoso estar aqui. E a primeira edição de muitas? De muitas! Próxima semana a gente já tem a próxima data do ano que vem, viu? Nos vemos em 2024, então, de novo, hein? Encontro marcado aqui. Parabéns, gente. Obrigado, viu? Obrigado você por estar aqui com a gente. E o projeto para o baile celebrar é assinado por minha amiga Carla Ross. Carla, o que você pensou para essa noite tão especial? Olha, muita diversão, Thiago. A gente tem poucas oportunidades de estar num lugar como esse para se divertir. E o que para mim é diversão? Música boa, muita tecnologia e, claro, ambientes surpreendentes, que eu acho que aqui dentro a gente tem uma experiência. A gente primeiro tem um primeiro momento onde a gente está tendo um coquetel. Depois a gente vai vir para um segundo momento onde vai acontecer a balada propriamente, com bandas diferentes, mesas de doces. E depois a gente tem um after, num lugar mega descontraído, com muita tecnologia. Eu acho que essa experiência foi a temática dessa festa. Algo que não tenha nada parecido antes, mas que a gente possa experimentar realmente lugares diferentes. Muitas inspirações para as festas que estão por vir. Com certeza, porque aqui a gente pode criar o que a gente queria, né? Enfim, a criação pode correr solta, porque a gente queria surpreender mesmo. Então, através disso, eu tenho certeza que virão muitas festas com as inspirações dessa festa. Parabéns. Obrigada. 2023, ano mais que especial para o meu amigo DJ Walter Manapo, celebrando 27 anos de história e de carreira, que preparou um set especial para esta noite. Exatamente. Especial porque esse público de hoje são os fornecedores de festas, de eventos. Então, é um repertório especial justamente para recepcionar eles. E logo depois, para finalizar a noite, um projeto especial no qual eu participo, que é o Live in Beats, que é o lançamento de um show novo hoje com tambor de LED. Muitas surpresas à vista? Muitas, várias. Daniela Monteiro, da Cristalo Festas. Mais que envolvida em todo o processo, o que vocês prepararam aqui para o baile celebrar? Então, hoje, foram vários profissionais maravilhosos aqui de Londrina e a Cristalo entrou com as peças das mesas de doce e com os cachiçais. Então, nós preparamos seis mesas de doces que estão aqui nesse ambiente e mais a mesa de café que está lá na entrada, na recepção. Então, todas essas peças que você está vendo, todos esses cachiçais são do acervo da Cristalo. A Cristalo fazendo e acontecendo no segmento de festas cada vez mais. O que vocês trazem, apresentam para os clientes, noivos, aniversariantes? Conta para a gente. Então, a gente está presente em qualquer tipo de evento, até chá de bebê, aniversário de criança. Mas o nosso público-alvo maior são os casamentos, os noivados, batizados, tudo que envolve casamento. Ou mesmo o evento corporativo também, a gente tem feito muito evento corporativo. E daí até, inclusive, uma mesa de atepasto. E hoje, inclusive, a gente tentou inovar, trazendo algumas peças que são usadas para a mesa de atepasto e trazendo elas para a mesa de doces. E fica super bonito. Então, cada mesa tem um estilo. Então, é isso que a gente procurou trazer para esse evento. Estamos em julho, mas a agenda aí para o fim do ano promete. Ai, promete. Eu acho que vai ser bem movimentado. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.